O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a Pai, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema da liturgia é A Bem-aventurada Virgem Maria, imagem e mãe da igreja. Ou seja, Maria, pela sua vida, pela sua missão, pelos seus gestos, reflete a missão da igreja. De fato, tudo aquilo que nós recebemos de informações a respeito da Virgem Maria, que a igreja é quem nos dá, porque a Bíblia não caiu do céu. A Bíblia nos foi dada pela igreja. Foi a igreja que recolheu as memórias de Jesus e de sua Mãe Santíssima. E recolheu exatamente aquelas informações onde a Virgem Maria aparece como um modelo, como um exemplo, como um princípio para ser imitada pela comunidade cristã. Ou seja, pelos discípulos de Jesus. Ou seja, pela igreja. Portanto, a igreja interessou-se em Maria daquelas coisas que lhe ensinasse a ser fiel a Jesus, como a Mãe fora. Por isso, tudo aquilo que nós temos de informações a respeito da Virgem Maria, não é para satisfazer as curiosidades da gente. E outras, não tem, não tem, porque não interessa. O que tem é o que nos faz, vivendo, imitar, diríamos de modo pleno, imitar a Virgem Maria. Por exemplo, aqui hoje, no trecho que nós acabamos de ouvir, que é conhecido como a anunciação do anjo à Virgem Maria. Esta é uma igreja mariana. Já ouvimos, e Deus nos conceda ainda a graça de ouvirmos tantas e tantas vezes a narração da anunciação. A anunciação do anjo à Virgem de Nazaré. Conforme a narração de São Lucas, São Mateus vai fazer a narração do anjo a São José. Mas é para um outro dia isto. Hoje, vamos ficar com a anunciação à Virgem Maria. Antes de tudo, a escolha de alguém. Imaginem quantas jovens judias existiam no tempo de Nossa Senhora. E o anjo já foi, com tudo escrito num papelzinho, conforme Deus lhe dissera. Olha, tu vais na cidade de Nazaré. Lá neste endereço aqui, estás vendo o nome da rua e o número da casa? Pois é, tu vais lá e entras em contato com esta jovem, a qual se chama Maria. Maria, ela é noiva, mas vai. E assim acontece. Tudo isso está escrito aqui, olha. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um jovem, chamado José. E assim, sucessivamente, Ao chegar, o anjo faz uma saudação que tem um sentido maravilhoso. Alegra-te, és feliz, és bendita. Portanto, da parte de Deus, já vem uma saudação confirmando o ânimos, a vida. Sem dúvida, os gestos, as obras daquela jovem Nazaréna. Ao dizer alegra-te, não é com a expressão de, fica alegre, não. É no sentido de, tu és abençoada, tu és feliz, tu és alguém especial, Dentre as outras jovens judias que existiam na sua própria cidade e em todo Israel. Maria ficou perturbada e o anjo então lhe diz, Não tenhas medo, Maria, não sou uma assombração, não. Nem alguém que tenha vindo te bolinar. Sou o representante do Deus Altíssimo. De modo que, vim aqui fazer-te esta proposta. Tu encontraste graça diante de Deus, Vais conceber e dar à luz um filho. Tu vais colocar nele o nome de Jesus, Que quer dizer, Deus salva. Ele será chamado filho do Altíssimo. E ele vai herdar o trono do rei Davi. Ele reinará para sempre. O seu reino não terá fim. E a virgem, que já era uma mocinha, Já sabia as coisas da biologia, Pergunta, e como é que isso vai acontecer? Eu sei, porque eu não tenho contato com homem algum. Sou noiva, mas o nosso namoro é santo. Então o anjo responde, O Espírito virá sobre ti, Te cobrirá com sua sombra, O Espírito Santo. A Virgem Maria não é uma moça abobalhada, Não é uma jovem alienada, Não sabe, por isso pergunta. E então, Depois de afirmado como será esta gravidez, Esta gestação, esta fecundação, Ele lhe afirma um sinal, Lhe dá uma espécie de prova, Ainda que menor, Ao falar de Isabel, A prima, que já passou da idade, Mas que ainda assim, agora, Ultimamente está grávida. Um sinal menor, Porque o maior sinal, É uma virgem conceber. Uma mulher casada, não. Tem nenhum problema, Ela tem marido. Agora uma virgem, não. Uma virgem não concebe sozinha, De jeito nenhum. Por isso o sinal, Maior, É o da virgem, Que conceberá, Conforme a profecia, De Isaías. Eis que a virgem conceberá, E dará a luz um filho, E ele se chamará, Deus no meio da gente. E qual é, portanto, A resposta de Maria, A atitude de Maria, A tudo isso, Que ela sabe o início, Mas com certeza, Não tinha ainda, Toda a visão do futuro. Eis-me aqui, Eu estou aqui, E de fato, Ela mesmo se denomina, Serva. Eu estou a serviço de Deus, Se cumpre em mim, Conforme a sua vontade, A sua decisão, O seu projeto. E o anjo saiu, E foi levar, A resposta da moça, Abo Pai, Queridos, Aqui a virgem Maria, Então, Assume, Uma missão, Como eu já disse, Da qual, Não se dá conta, Da totalidade, Mas ao se dizer, Eis a serva, Está, Para o que der e vier, E nós sabemos, Como a partir de então, A virgem Maria, Não fez outra coisa, A não ser, Dedicar-se, A missão, Do filho, Sabendo, Que era, A missão, Que o pai, Lhes havia confiado, A partir do nome, Jesus, Que quer dizer, Deus, Salva, Ele vai salvar, Pois, O povo, Dos seus pecados, Então, A virgem, Assume, A sua função, É a sua maternidade, De Jesus, E daqueles, A quem Jesus, Irá, Prestar, A obra, Salvífica, Da remissão, Da redenção, Por isso, Maria, Desde então, Assume, A vocação, De ser, A mãe, Da igreja, Ou seja, Dos discípulos, Do filho dela, E filho de Deus, Eis aqui, A serva do Senhor, Maria disse, Naquele momento, E o repetiu, Sempre, A vida inteira, A cada dificuldade, A cada prova, A ação, E a virgem Maria, Passou por tantas, Ela repetia, A sua frase, Eis aqui, A serva do Senhor, E imaginemos, Pois, A virgem, Aos pés da cruz, Contemplando, O filho morto, Repetia, Eis aqui, A serva do Senhor, Imaginemos, A virgem, Contemplando, Pois, Jesus, Agora, Colocado, Sobre ela, Como representa, A imagem, Da pietá, Colocada, No seu colo, Eis aqui, A serva, Do Senhor, Queridos, Queridas, A missão, Da virgem Maria, Não se acabou, Naquela época, Ela prossegue, Todo o tempo, Quando acode, Os seus filhos, Quando vem, Em nosso socorro, Repete sempre, O seu refrão, Eis aqui, A serva do Senhor, E também, Quando apareceu aqui, Pelas nossas paragens, No ano, De mil e setecentos, Na forma, Desta pequenina, Imagem, Que agora, Estamos venerando, Sempre, Maria repete, Eis aqui, A serva do Senhor, E, A própria igreja, Contempla, A virgem Maria, No momento supremo, Da sua glorificação, Como vimos, Pois, Aqui, Na primeira leitura, Do livro, Do apocalipse, Esta cidade, Construída, Pois, No céu, A nova, A nova, Jerusalém, Da qual, A virgem Maria, É uma, Profecia, A cidade, De Deus, Embelezada, Aonde, Deus, Reúne, Os seus, Filhos, Porque, Ao redor, Da mãe, O lugar, Feliz, Dos filhos, A visão, Da virgem Maria gloriosa, É a coroação, Pois, Da sua, Condição, De serva, Que é, Sobretudo, A de mãe, Mãe, De Jesus Cristo, Mãe, Nossa, Portanto, Mãe, Da igreja, Meus irmãos, Irmãs, Tudo isso, Afervora, Ao nosso coração, Não nos dá vontade, De dizer, Obrigado, Nossa Senhora, Obrigado, Virgem de Nazaré, Obrigado, Nossa Mãe, Pois é, Ela nos fez, Não diria, Este grande favor, Mas realizou, Esta enorme missão, De ser, Nossa Mãe, Da igreja, Que, Peregrina, Ainda, Neste mundo, De meu Deus, Por isso, Meus irmãos, Irmãs, Hoje, Nesta celebração, Hoje, Neste dia, Mariano, Hoje, Diante da imagem, Original, Da Virgem de Nazaré, Queremos dizer, Sempre, Muito obrigado, Nossa Senhora, Vamos agora, Fazer um instante, De silêncio, Já em seu coração, Você vai dizer, Obrigado, Mãe do céu, É, Tchau, Neste dia, Tchau, 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 Obrigado.